Estar aí aqui, e eu espero que eu consiga passar pra vocês uma coisa que ajude vocês mais ou menos o desafio que vocês têm. Sem dúvida nenhuma, eu tenho aí uma nova votagem rodada que me favoreceu a criar caminhos internacionais, a criar culturas que me ensinaram a como é que a gente consegue fazer aí um colchão de jogo internacional. E por que isso é importante pra gente aqui, que tá nacional? Porque a gente vai poder se diferenciar usando melhores práticas internacionais. A gente não quer dizer que internacionalização automaticamente é igual à exportação. E antes de mais nada, é um fator de competitividade. É uma das melhores práticas internacionais pra ganhar do cara aqui do lado. É pra ganhar o cara aqui da frente. Pra me defender do cara que tá em tráfego, né? Pra eu poder inclusive ficar melhor na minha jornada de carreira profissional que eu escolho pra mim. O que é que eu trouxe hoje aqui? O pitch. Trouxe a história dele, a história que eu conheci, que aponte pra todo o tempo. E por que que ele é importante em qualquer momento da nossa vida profissional. Porque em todo momento a gente tá fazendo um pitch. E quando vocês conhecem o que é a essência do pitch, vocês vão ver o que vocês todo dia, todas as horas, todos os minutos, estão fazendo um pitch. Então vamos lá. Com essa que eu sigo, vai dar esse cara aqui. Vê. Bem, rapidamente, né? Eu vi a Miguel, a gente, o rei de abogador, mas na verdade ele nasceu em vira lá. Entre a voz, batemos, batemos, com os máximos seis regionais de serviço. Então isso me prestou, obviamente, uma vivência de diferentes culturas que hoje eu faço um grande gozar. E olha, antes de mais nada, deixa eu comentar pra vocês. Lá fora eu vi a do Brasil contra outros países. E eu digo que nós, brasileiros, temos uma velocidade muito resistida nesse novo cenário mundial. Porque eles têm um bate-ponto mais carimbado que a maior parte de todas as outras culturas que vocês possam pensar. Então não pense em menos da gente, porque a gente já é muito pouco de bola, mesmo que não seja o campo 20. É, tá bom. De qualquer forma, então tem uma jornada aqui que empresta a ver se eu vou compartilhar com vocês hoje. Rapidamente, né? A Milena falou, somos uma aceleradora ou uma aprovação, a gente está espalhado por algum censo, aí estou aqui no rosto, onde a gente está presença hoje. E que a nossa realização foi uma coisa, todo o ramo, então o setor de tecnologia tem que entender o censo. E na área internacional. E aqui você vê que as coisas que acontecem, que são bem-sucedidas, você vai começar a repeti-las, e elas vêm no padrão. E pelo padrão, você consegue repetir e replicar. Então, a gente tem uma ordem pequena de internacionalização que ajuda isso. Quando você olha para a situação, lá atrás, ajudando as empresas brasileiras a internacionalizar, o brasileiro não vai lá no planejamento, ele não bota orçamento, mas ele tem que rapidamente ajudá-lo para girar uma novela, mas ele aceita, senão ele não fica no campo, ele pega o fôlego. E foi por isso que a gente acabou ganhando uma aceleradora em 2013, porque o que a gente estava fazendo lá para as empresas brasileiras, acelerá-las para ali em frente, para a atração. Bem, isso que levou depois para ajudar as empresas grandes, entes, novas, eu não consigo ter velocidade para acompanhar a velocidade do mercado lá fora, mas eu não sei o que eu vou fazer. E não tem, gente, no final do dia, quando eu estou falando de tecnologia, tecnologia da realidade é uma camada de um certo segundo adaptado de forma diferente de determinado governo. Qual é o objetivo? Sem fim. A tecnologia é binária. o que faz a diferença sobre nós, as pessoas. E aí você tem que capacitar. Então, várias questões de capacitação. Eu sinto muito, eu tenho que confessar para vocês todos, que a vida da execução, que a execução, que sempre vai importar das nossas vidas, é a OCA-R. OCA-R não é uma tecnologia ágil, só do trabalho. Ela vai para nossas vidas. A gente tem que se calhar os governos, vamos lá. Porque focar em resultado, é entregável. OCA-R, no final do dia, tem que ser uma coisa que a gente assimile com a nossa maneira de ir para o campo jogado. Porque é assim que a gente vai ser diferenciado. E é assim que eu depois vou me levar do meu pitch, porque eu jogo uma bola melhor que os outros. Alguns clientes que já entraram com a gente, eu estou na pista realmente há muito tempo, eu estou na ponte aérea Rio de Janeiro, São Francisco, Califórnia, Palha da Rua. Assim que a gente tem a minha brasileira. Então, eu faço esse ping-pong naturalmente. E aí, a minha jornada, ela teve vários momentos. E eu vejo que todos esses momentos que eu vivi contribuem para o meu Brasil para vocês agora. Eu tive um momento na internacionalização do Centro de Tecnologia que eu comandava que eventos corporativos maiores que esse aqui. Você se vê, o Hotels, o Fenasoft, o Interlex, e todos eles eram grandes eventos que estavam em mim, que estavam em mim. tem essa jornada de ensinar o ponto que tem essa ferramenta de auto-plateia ou para muitos, de comunicação. Todo dia, isso que vai fazer você imprimir. A capacidade que você tem de articular suas ideias, a capacidade que você tem de conectar com as pessoas, a capacidade de se comunicar com clareza. O que importa? Para as pessoas, não para você. Eu faço um exercício. Tem esse instante, mas acabou. que eu juntei essa vivência de eventos com a minha jornada da Internacionalização. Essa coisa de lá com o patinho de frente tentar vender, tentar vender, tem que botar a boca no trombone. Então, você vai aprendendo. Você vai errando, vai aprendendo, vai assim, vai incorporando. E é isso que eu vou trazer para vocês. É uma espécie de pitch. O pitch, ele está hoje muito conservado nesse viés que a gente quer empreendedorismo. Com razão. eu estou aqui com algum objetivo específico. Mas tenho para vocês que a fundamentação do pitch, ela vale para qualquer momento de comunicação que eu queira que as pessoas entendam o que eu estou falando. Que consigam materializar a minha ideia tal qual eu projeto na minha tela. Eu vou fazer um exercício. Começa o nome. Tá bom. João, eu vou falar uma palavra. Eu quero que essa palavra você automaticamente sem pensar nada que escreva para a gente aí o que você projetou de imagem na sua tela metal. Praia. Mar. Praia é ele. Tá vendo? Eu não saberia falar para ele da minha praia porque a minha praia é cheia de biquíni e água de gol. Aqui é um pequeno exemplo, mas você conhecer alguém com essa estágia de gênero é fundamental. Então, quando você vai falar com o investidor, com o colaborador, cliente, o colaborador, o cliente da gente são nossos parceiros que trabalham e mostram a proposta de valor que a gente leva para ligar. tem outros potenciais também. Eu quero construir aqui conexões, relações, eu quero me comunicar de uma maneira tal que eu faça a diferença. Então, isso é um ponto de objetivos de Cristo. Agora, essa é a palavra mágica chamada ressonância. Alguém já viu um violão posto com uma parede aqui de frente para outro violão posto com uma parede aqui e eu toquei a nota bola, aí me encarar lá. Pois é, se a gente deixa passar na fechada é isso que acontece e é isso que a gente precisa fazer aqui entre as pessoas. O negócio de comunicação é fazer ressonância. O que a ressonância traz se me perguntarem eu como investidor anjo agora é a palavra-chave única para eu continuar a conversão com a comunidade clareza. Essa é a palavra-chave do mundo. Com clareza eu consigo ressonância. Com clareza eu vou construir certeza. com certeza eu vou ganhar confiança. Com certeza eu vou ganhar confiança e com confiança eu gero ressonância. E com a ressonância eu vou ganhar engajamento, investimento, sentimento e vou fazer aquilo que a pessoa pudesse realmente resolverar a minha ideia e entender o que eu estou falando. Então, guardem isso para vocês. Vocês querem estar sempre buscando ter clareza em todas as suas proposições, em todas as suas exposições, vou deixar tudo que a gente tem problema também porque a vida fala sim a resposta ou não. Mas e aí? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É mais clara o que eu tive que a palavra sim qualquer coisa. Eu vou deixar tudo aqui. Não, eu quero contar aqui para você que é uma história engraçada. É uma história a história do pitch de elevador é uma história de você ter happy hands ou estar e a gente faz aqui um outro exercício que eu sei que eu vou pegar você agora e o seu nome. Tiago, então, imagina que você mora um pés no quarto andar e você sabe quanto tempo leva para o elevador chegar perto? Então, o Tiago escolheu 30 segundos. Caramba, o dele deve ser porta pantográfica o meu leva 14.8. Agora, imagine você essa porta da África a porta do Tiago e lá dentro está, Tiago, a pessoa mais importante e mais impacto que pode causar na sua vida agora daqui para frente para o seu futuro. Quem é essa pessoa? Poucas pessoas sabem que o céu é o primeiro que manda. Deberia saber se é a pessoa mais importante que eu quero fazer construir e propor, esse nome toma na lista. Tudo bem, agora que você sabe o que tem que saber, o seguinte elevador. Ele pude junto com esse cara. 14.8 segundos. O que você fala para ele? Então, muita gente é um erro comum porque a gente fala da nossa zona de conforto. nossa zona de conforto é o que nós sabemos. O que nós sabemos conjuga a primeira pessoa no celular. Eu. E aí, o ferrão. Não deu. Na verdade, tem que falar da perspectiva do seu encontro, do seu ouvinte. Então, em vez de falar eu tenho uma solução que resolve x e y, eu garanto que a gente quiser algo de 2 milhões de dólares em dois meses. Ou seja, eu vou falar da perspectiva da pessoa pela forma que gosta para ela. Então, a gente tem que sair do nosso sapato e tentar mexer o sapato no outro para entender como falar para o outro. Mas, você entende que eu comuniquei direito. Então, a história do pitch. Na verdade, a história do que tinha engraçado. Não é que, se ela é verdadeira, ou não sei, mas eu compreendo. Mas, tem consistência. E lá atrás, que era uma especialidade de qualidade, em grandes processos cabelos, grandes, e foi o teu chamado de atom para os Estados Unidos para implantar um programa de qualidade. Fio Cosme. E aí? Bem, o que aconteceu? Fio Cosme começou a desenvolver os programas, mas não conseguia, o que você ia conseguir lá em cima, na pontuação, assim, com o orçamento que vai implantar. Mas, o que ele fez? Ele pegou os gerentes dele e falou, quando o fundando, se não chegar e ir no crédito, o escutório, lá embaixo, o ódio. Você fica lá embaixo para não chegar. O orçamento vai levar você para a gente. Perfeito. É uma capa assim. Vai ficar pelo menos 14, ou 12 segundos aonde vai poder mostrar o orçamento para receber a noção. Aí, isso foi o único limite de você usar o elevador para poder fazer o pitch. Mas o pitch, na realidade, é um tipo de linguagem coletorial que o Amelie Berlusa com muita frequência para qualquer atividade que eu precise, de velocidade em que eu precise. que vem do baseball. Justamente vem do baseball. Imagina que esse cara aqui, o pitcher, ele tem que arremessar nesse retorno imaginário que ele não consegue chegar, porque não está posto para ele, isso aqui é um jogo. Aí, quando ele toma bola, 150 km de o escolar. Então, vamos lá. E pode pinturar lá o Fastest Pitch, que é um bit mais veloz do planeta, que tem vários, mas não se entende. Tem um arremesso de uma bola aqui, porque o cara que está batendo, não assiste ele, né? Hard Axe, ele fica duro, ele fica duro. E vem aqui, ele cobe a orelha, e muitas vezes eles não fazem o suficiente. Mas o que é fora, para mim, você tira aqui, ele tem um arremesso. Pintosidade, uma decisão, o que você faz com o pitch. Num pitch que você vai vender com alguém, com alguém pouco de você, ao invés de investir em você, um pitch só tem uma finalidade. Uma segunda conversa. Porque você não vai, nesse primeiro pitch, vender nada. Você vai conquistar uma decisão antes e conquistar a confiança dele. Então, as pessoas não precisam buscar a empresa, a contagem de toda a história. E contar, sim, o que realmente importa, para conseguir uma segunda conversa. Agora, tudo começa a comer. Eu tenho que conhecer meu pessoal. Se você não conhecer meu pessoal, eu vou falar lá que é a praia do Júlio, né? O Júlio só tem mar e água, mar e lareia. Então, é importantíssimo, vai ser tudo parte do nosso público-alvo. Tudo parte da vida. Como é que você vai categorizar a mensagem da praia do Júlio? E aí, a indicada é o seguinte. Por que que é um modo do Vale que ele vai continuar com o outro? Porque o Vale tem um conjunto de indicadores o mais elevado possível. E se você acompanha esse monteiro, você vai enxergar um monte de consistência em qualquer dúvida, ou qualquer questão que alguém queira saber a respeito do seu problema. Então, você tem uma grande ideia, a oportunidade, a proposta, o que você está fazendo. Como é que é a estratégia de saída? E, no final, os riscos. Uma coisa que nós, entre as primeiras vezes, fazemos é querer minimizar com a demonstração quais são os riscos envolvidos. Isso é o que tem. Todo mundo sabe o que tem. E o importante, quando você está falando com alguém que vai investir em você, é ele ter certeza que você sabe quais são. Tem que você ter um bom para mitigá-los. Ele tem um bom para mitigá-los. Então, quando é aquela ideia? É impotencial, espetabilidade. É uma coisa que eu tenho aqui. Um cara é um ponto digital. Então, o cara é investidor. Ele tem várias oportunidades de investimento. Então, o corretor é um investimento que ele vai fazer. ele vai fazer aquele investimento potencial, de múltiplos. E a plataforma digital, digital e digitais, é uma capacidade de alabilidade. Por isso, você tem aí uma ideia. E tem ideia de, opa, esse negócio cresce. Deixa eu ver. Inclusive, é o seguinte. O cliente lá no bairro, o cliente é investido, né? Os caras querem saber desse empreendedor, assim, né? Mas, não é a mesma coisa. Aí, assim, bom. O momento do mercado é favorável. Porque, às vezes, você está trabalhando mal. Hoje, você vai investir em fintech, por exemplo, e você vai dar para um certo barilho. Porque aí, a concorrência é grande para o projeto. Tem vários daqueles. Então, o mercado, o investimento está sendo investido. Não vai. Eu estou falando de operações, investidores. O investidor é investido, vingado no momento da sua jornada. Então, quem está arrebatando dinheiro para o seu projeto, já tem que saber, cara, que é uma estratégia de adaptação de vários momentos. E o investidor já é na fase inicial. Então, ele é o que eu chamo de investimento de tiros pontos. Ele quer capitalizar aí na segunda, terceira, primeiro, segundo evento de equilíbrio que você conhece. Então, ele quer saber se o mercado é favorável. Tanto que a gente chama muito de investidor estratégico. Por quê? Ele vai trazer os relacionamentos que ele tem dentro do segmento que você está atuando para fazer você ganhar e ver mais e ver mais. E ele tem um retorno de muitos maiores. A proposta. E aqui, novamente, eu estou aqui com o contexto de investimento, mas ela serve para qualquer competência que você tiver, dentro do contexto, qualquer que seja colaborador, cliente, parceiro. Mas qual é o retorno que você está cometendo de água? E como é que você vai aplicar esse dinheiro? Como é que você vai investir nisso? Você não saber como é que você vai investir nisso. Ah, 30% em marketing, 35%, 32% em tecnologia, 25% em infraestrutura. Não é uma valorante. Você precisa efetivamente ter pensado em como é que você vai investir nisso. Porque eu sei o que eu tenho que fazer por ela. Eu sei executar. Eu conheço esse negócio. Eu tenho clareza nos meus números. Eu tenho clareza no investimento de verdade. Eu tenho clareza no retorno do automônio. Eu tenho clareza no retorno do automônio. Então, aqui muita gente fica, faz uma coisa genérica e não cabe com o BRE depois. E aí no final, o investidor percebeu que ele não tem dinheiro. Tem gente aí. Ele está ali como um instrumento de investimento. E o investidor antes, ele não investe só no ativo, é uma classe de ativo chamado startup. Ele investe em várias coisas. E cada um, com uma hora, o menor risco. O Brasil é um sistema que não está em formação. Então, aqui no Brasil, a gente procura combinar pessoas que fazem investigação de outras classes para que ele conjure outros vetores que não sobrem risco e rentabilidade. Então, quanto maior o risco, maior rentabilidade, etc. E tem outros dois vetores nessa fase inicial, que é ele contribuir diretamente, inclusivamente, econômico. Ele participar ativamente da inovação, com o seu legado, com o seu aprendizado, com a sua carretera profissional. E aí os três riscos, aqui quem a picha pega também. Eu chamo os três P's porque coincidentemente eu pego. Não é de nada específico. Mas eu tenho pessoas, produto e prática. Pessoas. Vamos trazer para um momento nosso, que a gente gosta muito, que não é mais forte, a gente gosta muito de bom, né? Então, eu tenho o Camisa 10, que tem capacidade de alimentar outros craques em volta nele. Eu tenho o Camisa 10, que consegue comunicar e convencer outros investidores, que não subirem a bordo. Eu tenho o Camisa 10, que consegue convencer novos clientes. Esse Camisa 10 tem que ser contador. O Camisa 10 também é. Mas olha, o Camisa 10 pode ganhar de novo. Nós não ganhamos campeonatos. Quais são os outros craques que estão em volta? Tem muita gente lá no site da equipe, né? Ela fala um cara, CEO, 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 CEO. Se em qualquer outro, eu não quero saber nada disso. Eu quero saber o que ele já fez. Porque não importa na realidade o que você sabe. O que importa sim, você não consegue fazer o que você sabe. É a realização, a entrega, a execução que vale tudo. Então, se eu tenho o Camisa 10, o Camisa 10, o Camisa 10, o Camisa 10. O Camisa 10, o Camisa 10, o Camisa 10, o Camisa 10, o Camisa 11, o Camisa 10, o Camisa 10, o Camisa 10. Tinha algum tempo, a gente nãoم mais o Butler. fazer de publicidade, de publicação de tal maneira que deve ter mais que um pouco que está no padrinho, direto, sem esforço, isso é fora de ser, e aqui no Gold Store tem uma coisa que, quem conhece o Tan Sam Song, quem conhece? Porque o Tan é uma antiga inglesa que fala mercado total, toda uma crescente marketing, o Sun é o que fala aquele que você conseguiria entregar, serviceable, assistable market, aquele que eu consigo entregar. Algum som, que normalmente é o que é menor tamanho, que é o serviceable, obtainable market, que é o mercado que eu consigo adquirir. Cara, se não tiver no funil, vamos. Porque se você está precisando que ele é obtainable, que ele é pouco instável, você tem que saber tensão. Você não minimamente deve ter tido tanta garra, não só sem tensão, mas como final detalhe você vai dar uma parede que você vai fazer ressonante. Então, quando eu uso o Tan Sam Song, você precisa fazer um dimensionamento de mercado, de baixo para cima. E o índice não quer ver que você está funcionando de mercado, de baixo para cima, não de cima para baixo. De cima para baixo é o Tan Sam Song. O de baixo para cima é você ter ido, ó. Então, aquela tribo que eu vou se tirar tanto. Aquele segmento que eu inflamo, que ele representa tanta massa crítica daquele outro, porque eu fui lá e conversei e estudei. Uma das coisas que a gente vive em startups e vividores, no Brasil, em especial, e quase com frequência, que eu já vi, vai dar pouco a sua proposta de valor. A gente faz 40, 60 entrevistas e acha que já tem um daqui. Já caga um dinheiro e gasta aquele daqui e a cadeira errada. E aí, qual é bom? Então, nós, na situação, a gente quer um mínimo de 500 respostas validadas. Não ficaria sem sentido. Mínimo. É que, obviamente, existe esforço. Você conseguir 500 respostas validadas significa que você entrevistou pelo menos eles cinco pessoas. Bem. Continuando, as páticas. Páticas operacionais. Ou seja, eu tenho as ordens que eu vou seguir para chegar onde é interessante, eu não sei que eu vou chegar aqui. Eu sei oque fazer. Eu consigo ficar casando haves com os meus amigos. Como eu fiz isso? C��요. Paque sãoAS operacionais aí. Agora, as páticas operacionais, vou casar nessas profissões financeiras, eu volto pra upiner sentimento a mercado, que é a vantagem principal que vai ser outro, O trabalho de você evidenciar o mérito da sua proposta, da sua pedida, está fundamentada na sua capacidade e clareza o que é demonstrado, o que é melhor e o que é melhor. Além da prática, além de proteção, é verdade intelectual. Muita gente imagina que o cuidado tem toque de combatentes, o que existe em marca, não é apenas isso. O que significa também que você tem um contrato com os colaboradores, então você preserva a titularidade da minha desacelerada. O que significa que os seus parceiros, você tem um contrato, então onde você preserva a titularidade e a máscara. Ou seja, todas as suas relações com os diversos atores do sistema estão formalizadas e protegendo a propriedade individual. E ativos de mídia são fundamentais se você tem essa possibilidade. E olha, eu fui para eventos, ganhei lá, nas propriedades de mídia, mas tem valor. A vida espontânea é 3 para 1. E essa é o destaque. E isso também é um ativo que incorpora. Isso é o seu prédio que nos dá investimentos. Para o final do dia, você tem que fazer essa análise através da clareza. Clareza da oportunidade, clareza do potencial de oportunidade, clareza de execução, localiza 10, os carros de trabalho, a produção técnica. E clareza do que importa. É só um nível para ninguém, eu sou investidor, quero recuouro. Eu tenho a opção de investir em outras coisas que não é somenteいます. Não é realmente identificado simples para investirem. Então, é certo para que, aqui, o barco geral é rápido, né. O objetivo principal de um país é membri de uma segunda ponte. Nem entendi nada do meu. Vôncai a história toda, então, eu contei uma história que importa o outro. Caramba, a gente tem 14 de 15 segundos nesse nokre énervador. Então deixa eu falar o que é o que te importa é que eu consegui ser levado mais dentro dos filmes. Entender, primeiro, quem é o seu personagem. Vai fazer uma ativação, desenho da sua narrativa, vai falar para que aquela imagem, aquela detalhe que você está fazendo, vai ser igual a sua, da sua tela mental. Clariza, para passar a ressonância, o pitch é a ação dos meus dedos. Isso aí está sendo meio espalhinho, acho que faz 100 vezes. Eu preciso te ver, é o seguinte, toma rápido aí, vem daqui em dois segundos. O que você faz? O seu nome, o que você faz? O seu nome, o que você faz? O seu nome, o seu nome. Boa da venda, vamos ver isso aí. Então, você precisa, então, sempre, nessa visão, se eu só tenho o X termo, e a comercialização começa, 20 de velocidade, 20 de velocidade. E uma coisa, o que a gente fala, é que o pitch da idade, ele surgiu, no começo dos testemunhos anos, não conseguiu narrar o portão do negócio, e o pitch da idade. Tava tempo para rodar. E tinha uma firmeza batendo na morra. Como é que eu olho para essa história? E o pitch surgiu daí. É, o sumário é executivo, e portanto, o que que eu digo? O pitch da idade deve ser o resumo do seu sumário de motivos. E, por sua vez, é o resumo do seu sumário de motivos. Ou seja, estava a rende de baixo para cima. Então, eu mostrei um pitch porque o pitch tem que ter pitch. Sim, isso aí tem que ter um pitch toda hora, em diferentes momentos, e diferentes tipos de pitch. Depende quanto é som. Depende do seu salário, do seu ambiente. Mas, no final do dia, você precisa entender que o pitch, ele é um resumo de alguma coisa mais consistente, que já está aí correndo com as suas veias. Já faz parte do seu cotidiano. E aí, eu vou encerrar aqui, agora, dizendo que é o seguinte. Por isso que eu estou falando todos para vocês, eu faço uma capacitação para que as pessoas vão estudar o seu discurso. Eu estou oferecendo 20 cortesias no próximo momento de 18. Vai ser a 35ª publicação só de pitch. Para botar para você o quê? Você senta no bom. Eu estou um pitch de 1 minuto, 3 minutos, 7 minutos, de 20 minutos. Como é que eu construo, inclusive, conexão através da manhã ativa? Foi um jogador interessante. A gente faz atenção no Vale do Sul, sabe por quê? É o quintal lá, é o pessoal lá para dar uma inserção para eles. Aí tem a turma do quintal, né? No final do dia, vai tudo para o quintal. Aí levei eles lá para o quintal para o meu parceiro meu. E eu tinha acabado de fazer um quintal de pitch dentro da jornada. E chegando lá, meu amigo Sardino falou, eu tenho um pitch para o storytelling? Bullshit. Mas nada. Mas, para as autoridades, eu acabo e falo que vale a pena. Olha, cada um tem uma posição específica. A minha sócia, o sócio dele, falou, eu gosto. É, a ideia da ideia do storytelling é que você tem realmente uma história exagerada e que conecta. Tem que ter conexão. Agora, tendo essa conexão, não tem o que falar com nada. Porque você vai fazer a conexão no sexto sentido. Corte e frontal. As pessoas vão conectar com uma energia cognitiva com a sua ideia. E não simplesmente aquela coisa fria, botar pontos. Um, 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 um. Não tem conexão nenhuma. Então, vocês lá vão fazer o que eu fiz para investidor, parceiro, cliente. Mas, a abordagem que eu trouxe, é uma coisa que ela podia ir lá. Não é só aqui. Ela tem, obviamente, agora toda a... Eu chamo de uma localização. Entende? Mas, ela vem ligar e tá vazando. Ela já tinha, 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 tinha um esqueleto. Que é um esqueleto. Como é que você monta um vídeo. Existem vários tipos. Um, 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 um. E eu, o melhor que você me monta para a tela, hein? A maneira que eu coloco a informação. Todo mundo adora botar um gráfico ali. E aí, deixa, eu apito a minha mensagem e eu quero botar o gráfico. E, na verdade, eu quero dizer o seguinte. Eu consigo tirar mais links para você. Então, eu vou deixar o cara abrir o gráfico. E aí, vocês que vão sair daquela leitura, qual a mensagem que eu quero dar. Então, a gente ensina como é que você me informa. as suas diferenças. E aí, existem sete pontos fundamentais para isso. E aí, como é que a gente absorve aquela informação? De maneira que, normalmente, a tela da praia, a tela do tal, é muito livre. E a gente faz isso muito rápido, sabe? E aí, vem justamente o nosso aprendizado. Eu fiz duas famílias. Mas eu não sou pouco smart. Eu sou suficiente smart. Eu só tenho cara que me ensina na meia da rua, apanhando e aprendendo. Eu trago a prática das trilhas de capacitação de vencerão. Mas é bem. Todas elas fundamentadas para os meus exercícios. Então, para quem quiser, as vinte primeiras vão se acontecer. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nãoかなcrição Jovelles andiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Jove campo. Professor, você encontrou com aquela pessoa esse avanço importantíssimo, tem sugestões de perguntas? Perguntas chave que poderão ser criadas, se fossem perguntas para essas pessoas importantes? Qual é a dor? Qual é a solução para ela? Agora, se ela tem uma pessoa ao lado nessa parte da área, eu já sinto tudo dela. Ela é a questão mais importante para mim. E se eu não sei agora, deveria saber, deveria sair correndo agora e descobrir isso. Boa tarde a todos, qual o momento certo do pitch? Como é com a MVP já avançada? Ou fazer uma mocha de mercado antes? Qual o momento certo? Esse meu negócio está pronto, foi o momento que eu não tenho feito. Então, vamos lá. Vamos agora. João? João. João, Igor. Tá bom, tá bom. Uma coisa interessante foi o seguinte. O brasileiro tem muito receio de ser roubado na ideia. E aí fica escondendo a ideia primeiro, mas depois lançar o IPT. Cara, eu sou uma companhia diferente para uma pessoa americana. Eu sou brasileiro nesse momento. Para mim, a gente tem que fazer uma situação. Eu não tenho que contar com o mundo todo. Eu tenho que contar com o mundo todo. O mundo que ele vai continuar imitando todo. E a pedida é nela. Então, o outro vai poder imitar? Nada, eu já estou tão antigo. Eu não estou com o mundo que está fazendo. Ele vai poder tentar. Mas ele vai olhando o que ele vai tentar imitar você. Ele vai tentar imitar você. Ele vai fazer o que você vai fazer. Essa é a mesma diferença. Então, a gente não tem que se preocupar com isso. O que você está fazendo? Agora depende. Da pergunta, depende do público. Pera, o momento do que você está falando. Se eu estou falando com um inventor, né, em qualquer momento, né, Você está falando com quem vai contribuir para ajudar a visão? Vem a casa doimento, em qualquer momento. Agora, sabe que a gente já investigou? Pera aí. Quando ele investigou? É o meu pai, foi um investidor anjo, já é um cara cinto, é um adolescente. Vai variar. Você é meu pai? O BBB já tá apresentado. Se for uma pascinadora como nós, que somos corébicos, tem que entender ele. A minha tese, a pascinadora, é um pouco mais agradecido ainda. A produção internacional, tem um valor muito complicado. É o show que... O BBB foi o Steve Frank, que lançou. Vocês sabem a minha história. Steve Frank é a Califórnia, o Steve Stephen, começou muito a viagem, e eu não paro a viagem. E eu devia ter que ter 3 minutos. Só que chegou a 1 vez. Vai ou não? E só, quando nós vamos para a guerra, não é tão grande. Até mais 2 vezes. Tem que morrar também. Tem que dar um valor pra alguém. E então, o BBB, o BBB, o BBB. E então, o BBB, o BBB, o BBB. E então, o BBB, o BBB, o BBB. E aí, que são os 3, né? E aí, que tem que ter que surgir. E aí, que eu sugiro, hoje, dar muito investimento. Mas, é que eu tenho que ter um outro esteiro. E você vai ter mais posição forte que você já. E muito mais na aviation. O que fazer? Alguém mais? ... ... ... ... ... ... O que é o momento certo de entender a mística, a mística, a mística, a mística, a mística. A mística, a mística, a mística, a mística.